Olá pessoal, vamos fazer agora o siúmo do Perek Yudzayn, Mishnah Heth. Vamos lá. Todas as tampas, coberturas de utensílio, que elas estão presas no solo, podem ser movidas no shabat, se elas têm um cabo ou uma alça. Nós estamos falando aqui de utensílios usados naquela época da Mishnah. Então se essa cobertura tem um cabo ou uma alça, então ela foi feita para ser removida, para ser tirada. Por isso, a gente não tem esse problema de construir ou demolir, porque já está pronta essa alça para você poder tirar, seja a tampa de um poço, tampa de uma panela que você deixou ali. Agora o próximo tanah, que era a biose, ele discute em qual caso foi feita essa distinção, com alça ou sem alça, em relação a coberturas colocadas no chão, que foram feitas para cobrir o chão, mais coberturas de panelas, nesse caso, nos dois casos, quando há cabo ou não, elas podem ser movidas no shabat sem problema nenhum. Tá bom, pessoal? Razakubarur e fizemos aqui o término do siúm do Perek Yudzain. Até a próxima!